Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal PS.Drone. Começo com essa imagem aérea, mais um voo noturno aqui da cidade de Jequié. Vamos fazendo esse giro exatamente para estar compartilhando com vocês imagens da Praça Rui Barbosa, praça ornamentada aí para as festas de final de ano. E aí nós já vamos descendo aqui para fazer um rasante aqui por essa área e estar compartilhando com vocês imagens. Olha só que bacana pessoal! Você já vê aí a praça bem iluminada. Estamos voando hoje com o nosso DJI Avata. Vamos já fazendo essa descida aqui. Deixa eu alinhar a câmera aqui para a gente estar fazendo esse voo exploratório por aqui. Olha só, você vê aí já essa parte aqui. Show de bola, hein pessoal? Vou fazer o seguinte. Deixa eu dar uma olhada aqui se dá para antes descer. Dá para descer e passar por baixo aqui. Vou alinhar a câmera aqui. Passar por baixo aqui e fazer um... Vamos fazer um voozinho arrasante, um voozinho exploratório aqui por baixo? Vamos lá! Por aqui eu já vou fazendo aquele pedido que é sempre importante para o nosso canal. É você que acompanha sempre os nossos vídeos, sair sempre ligado em nossos voos. Caso ainda não seja inscrito, já aproveita para se inscreverem. Ativa o sininho de notificações para ser notificado sempre que postarmos conteúdos novos. Lembrando que você pode nos seguir também através do Instagram, arroba ps.drone. Olha só, a garotinha ali vai vendo o drone. Será que ela vai se assustar? Correu! Olha só, pessoal, o drone do PS colocando a garota para correr. Já saiu correndo ali, procurando o pai, a mãe. Tem um negócio voando ali, pai. É o drone do PS, minha filha! O pai deve ter dito para ela, né? A drone do PS que está gravando aqui a praça, fazendo esse vozinho exploratório na Praça Rui Barbosa. Você vê aí umas cadeiras, na verdade várias cadeiras aqui. Quando chegamos, estava acontecendo aí um evento, olha só. Você passou de olhando para o drone, estava acontecendo um evento aqui nessa área, pessoal. É por isso que você vê aí várias cadeiras. Camarada vai fazendo a foto ali aqui. E eu vou seguindo, como sempre, voando baixo, levando para vocês imagens de alta qualidade. De copiloto hoje está meu amigo Alex. É o Leôncio. Está aqui observando o movimento. Já que estou fazendo um voo FPV, o Alex vai observando a movimentação. Aqui, pessoal, tem essa parte aqui. Olha só, o pessoal da segurança aí. Fique forte de segurança. Vamos seguindo aqui essa parte de onde tem os presépios. Vamos chegando aqui. Quando eu cheguei e encontrei o Alex aqui, o Alex estava tirando foto ali no presépio. Ele estava sentadinho ali, fazendo umas fotos aqui no presépio. Vamos seguindo por aqui, curtindo essas imagens bacanas. O Alex, esteve aqui no ano passado, Alex? Alex? Um instante, achei que o Alex tinha que tivesse me deixado aqui. E ia falar, meu piloto me abandonou. E eu acho que o Alex, a ornamentada do que no ano passado, ou no ano passado estava melhor? Fala aí, Alex. Ou está igual? No ano passado estava mais ornamentada. Estava mais ornamentada, Alex? Estava mais ornamentada. Está aí, então. E a ornamentação do Alex do ano passado ficou bem melhor. Ficou bem melhor. Olha só, vamos subir um pouco aqui, porque a senhora vai passando ali. Vamos passando por cima aqui. Olha só, pessoal. Ela nem viu o drone, pessoal. Vamos seguindo aqui. Voando com total segurança, tá, pessoal? Estamos voando com a Vata, que é um drone que é bem protegido. Chega aí o pessoal passando aí. Esse drone tem proteção de hélice. Tem protetor de hélice. Então, o risco de acidente aí com as pessoas é zero, tá, pessoal? Além de ser um dronezinho pequeno, ele tem protetor de hélice. Então, não tem risco nenhum de acidente aí com as pessoas que estão aqui na praça. Sempre bom, pessoal. A gente está fazendo esses voos arrasantes, esses voos exploratórios. E compartilhando com vocês, seguidores, aqui do nosso canal. Show de bola. Chegando nessa parte aqui, você vê aqui, ó, bem iluminada aqui essa área. Já vou subindo um pouco mais, porque eu vi que já tem uma criança ali se aproximando do drone. Criança chegando perto de drone, aí você tem que ficar esperto. Eu ia passar por dentro aí, pessoal, mas já vi criança ali. Então, vamos passando aqui. Tem alguém fazendo aquela fotografia ali. Vamos voando aqui. Estou voando devagar, porque eu observei que tem bastante fios aqui. Como você pode observar isso? Tem bastante fios. Deixa eu girar aqui, deixa eu ver que a criançada já saiu. Olha para baixo aqui. É assim, tem que ir mais perto. Porque criançada perto de drone é pobre, é pobre. No local que estamos aqui, o nosso co-pip Alex, ele não tem a visada do drone aí. Então, vamos seguindo por aqui. Olha só que bacana, pessoal. Mais um voo aqui na Praça Rui Barbosa. Hoje, curtindo aí a ornamentação de final de ano aqui da praça. E aí, vale um joinha, não vale? Vale um like? Por isso, já peço. Deixa aquele like que ajuda bastante no crescimento do canal. Nos olhos do drone, beleza capturada. Vamos passando aqui próximo. A cara já da minha amiga Irá. Olha só, passando bem próximo aqui. Show de bola, hein? Um abraço especial ao meu amigo do canal Rolezinho de Drone. Está aí sempre comentando em nossos vídeos. Sempre curtindo. Sempre curtindo os nossos vídeos, deixando seus comentários. O canal Rolezinho de Drone é um canal que eu recomendo aqui no YouTube. Além do Rolezinho de Drone, tem o meu amigo Alan Navarro, o canal Navarro Rob Drones. Rafael Bueno, o canal Bueno Drones. Olha só. Pessoal ali, vai curtindo a praça. A garota correu ali. E aí, nós vamos curtindo essas imagens daqui, pessoal. Olha só, ia passar por aí, mas não dá, não dá. Criança, perto de Drone, você tem que ficar esperto. Vamos, voltando por aqui. Um abraço especial ao meu amigo do canal Tobias Drone. Tobias segue. Sempre deixando seus comentários aí em nossos vídeos. E aí, é bacana demais. A gente está fazendo esses vouzinhos e compartilhando com todos vocês. Aqui em cima, pessoal, é aquela parte onde tem o... Aquele lago, o espelho d'água. Está desativado hoje, conhecida também como fonte luminosa, né, Alex? Está desativada hoje. Não vou chegar perto aí. Vai que alguém resolva ativar estranho. Mas você vê aí, ó. Água limpinha. Vamos fazendo esse giro por aqui. E você curtindo comigo, mais um show de imagem aqui no nosso canal. O canal ps.drone. Sempre deixando vocês atualizados com imagens aqui da cidade de Jequié. Olha só. Ah, vai desligar esse tremendo. Vamos passar por aqui. Olha só. Vamos seguindo aqui. Mais um voo aqui na Praça Rui Barbosa. E vamos já subindo aqui. Vamos passar por cima aqui. Olha só que show de bola, pessoal. Olha só. Essa imagem aqui ficou show de bola, ó. Vamos subindo aqui fazendo esse take bacana. Já para estar encerrando o nosso vídeo. E você vai curtindo essas imagens aéreas aqui de cima. Olha só que bacana. Vamos fazendo esse giro aqui. Já agradecendo a todos vocês que têm nos apoiado no canal. A você que sempre tem curtido, compartilhado os nossos vídeos. Canal ps.drone fazendo o primeiro voo na Praça Rui Barbosa. Depois da ornamentação para os festejos aí de final de ano. E para você aí que ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificações para você ser notificado sempre que postarmos conteúdos novos. Lembrando que você pode nos seguir também através do Instagram. Arroba ps.brow. E esse foi o nosso voo de hoje. Fiquem todos com Deus. Fiquem na paz. E até o próximo. Agradecendo o meu copiloto Alex. Valeu, Alex. Valeu, Alex. Valeu, Val. Grande abraço. Prazer aqui para você. Com o público de telespectadores, né? É isso aí. E quem ainda não é inscrito, vamos escrever. Vale muito a pena. Todo dia, cada semana, é um conteúdo novo. Forte abraço. É isso aí. Valeu, Alex. Pela primeira vez participando aí de um vídeo do PS. E com essas imagens eu vou encerrando o nosso voo. Sempre agradecendo a todos. Fiquem todos com Deus. Fiquem na paz e até o próximo. Olha que imagem, pessoal. Tchau. A gente se faz.